Música Diria Cristo pescoço, esqueça igreja, religião Numa M10, está sua nova oração Chega de terno e gravata, bíblia embaixo do braço Dizimo pro pastor, fé e nada no prato Não tem carro, moto, sequer uma bicicleta Sou um cômodo de dois metros na favela Não mexe um B.O., não trafica uma farinha Daqui a pouco vai estar rebolando na esquina Tem Rolex no sinal, Mitsubishi, caça os dólares E busco o que quiser da vitrine Ninguém tem dó da sua panela cozinhando o vento Honestidade não dá joia nem apartamento Adicione os ingredientes da receita Pra dinheiro sempre tem a fórmula perfeita E tupo o pente, invada a mansão de Glock Faça uma trilha de sangue a caminho do cofre Ou enterre crianças vendendo craque na quebrada É golpe GTI, é goma imobiliada Ou faça o gerente cooperar com a quadrilha Ele te dá o banco se sequestra a família Sem dó, sem pena deixa o sangue escorrer De dentro de uma Mercedes ele gospe em você Chega de ser um medico comendo lixo Quem quer vencer não espera milagre de um crucifixo A benção tá numa PT aniquilada a treze tiros Escute Lucifer, seu amigo Fuja da escola do caderno do livro Vamos pro crime cometer homicídio De dom pra que revolver o que você quiser Quero sua morte, venha com Lucifer Fuja da escola do caderno do livro Vamos pro crime cometer homicídio De dom pra que revolver o que você quiser Quero sua morte, venha com Lucifer Na ambulância um corpo de agnóstico, hemorragia Cipa não chega na mesa de cirurgia Manda flores, dá os pêsames pra sua mulher Veja a medalha de doze no Aliado de Lucifer Liga um mestre, largue o livro De fuga do caderno, seja outro ladrão De banco, não necrotério, seja o traficante Vendendo seu crack, tomando rajada do gambé do denarque No banco dos réus não tem advogado Lágrima de pobre não comove juiz jurado Aperte o gatilho, não vai ser feliz B.O. não é vitória, solidão no X Sua 380 com silenciador É igual ao seu corpo se retorcendo de dor Aí maluco, sua vida e sua liberdade Vale mais do que ouro de qualquer quilate Não quero seu corpo costurado por legista Não quero ver seu corpo na brisa da polícia Descarregue o tambor Venha com o anjo da guarda, o seu protetor Vamos pra escola pro caderno, pro livro De fuga do crime, não é esse o caminho De não paz, alegria, o que você quiser Sou seu anjo da guarda, contra a Lucifer Vamos pra escola pro caderno, pro livro De fuga do crime, não é esse o caminho De não paz, alegria, o que você quiser Sou seu anjo da guarda, contra a Lucifer Pro santinho vire crente O prego de social com fome, mais contente Ajoelhe, faça o sinal da cruz Abençoe o prato com migalhas, agradeça a Jesus Quando sua mulher estiver na esquina Não reclama, ganhando 15 reais por programa O traficante tem casa uma S10 Relógio de ouro e vagabundo a seus pés E você prestando curso pra mendigo Puxa a carroça e morrer sozinho Se eu tô no teu lugar, catu logo a quadrada E tu fui e vou pra agência bancária Não tem rota, alarme, vigia na área Que segure meu ódio, minha ação sanguinária Escute a sirene cortando a tarde Mão na cabeça, vá, chama o padre Só quem vive no fundo de uma cela sabe O que acerta o sistema, outro número na grade Entupir o tambor e atirar num empresário Não coloca comida no armário O valor não tá na etiqueta Estar vivo é a chave perfeita Não tente vencer num latrocínio É bela acesa, sangue e homicídio Aí, quem escolhe o revólver ao invés do livro Ganha flor em 2.11 ou visita no domingo Escute o anjo da guarda antes do tiro Fuja da escola do caderno do livro Vamos pro crime cometer homicídio Te dou pra que revolver o que você quiser Quero sua morte, venha com lucifer Fuja da escola do caderno do livro Vamos pro crime cometer homicídio Te dou pra que revolver o que você quiser Quero sua morte, venha com lucifer Vamos pra escola pro caderno do livro Defuga do crime, não é esse o caminho Te dou paz, alegria, o que você quiser Sou seu anjo da guarda contra lucifer Vamos pra escola pro caderno do livro Defuga do crime, não é esse o caminho Te dou paz, alegria, o que você quiser Sou seu anjo da guarda contra lucifer Vamos pro crime, não é esse o caminho